Jorge Jesus se reúne com o empresário para decidir futuro. Marcos Braz e Bruno Spindel embarcam para Portugal com a missão de trazer o novo treinador. Presidente Rodolfo Landin confirma que dirigentes terão encontro com o Mister. E mais, Fluminense insiste em Rodinei. E que piada! São Paulo quer atacante Pedro, mas se assusta com os valores. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final. Não pule sequer uma parte porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Canal Flamix são os cortes do Rafla. É um mix de informação. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Você vai lá, se inscreve e dá aquela moral. Bom, os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, vice de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, embarcam para Portugal com a missão de trazer o novo treinador. Lá, eles terão reuniões com alguns portugueses. O primeiro da lista, Jorge Jesus. A gente traz aqui todas as informações. E antes que o torcedor pergunte, Rafla, por que o Flamengo vai se encontrar com o Jorge Jesus? Ontem, na posse do presidente Rodolfo Landin, ele falou, o Bruno Spindel falou, o Marcos Braz falou. Parecia que era um discurso alinhado. O próprio presidente Rodolfo Landin disse o seguinte. O Flamengo, quando chega a Portugal, não tem como não sentar com o Mister. Tomar um chá, tomar um café ou até mesmo um vinho. Isso aí é procedimento padrão por tudo que o Mister fez no Flamengo. Então, eles vão sentar, vão ouvir o que o Mister tem a dizer em relação ao futuro. A situação dele é muito delicada no Benfica. E ontem viralizou uma imagem em Portugal e também aqui no Brasil do Jorge Jesus sentado num hotel em Lisboa com o seu representante, o seu empresário Bruno Macedo, que na época, no meio de 2019, foi o Bruno Macedo que fez a ponte para trazer Jorge Jesus ao Flamengo. E o Bruno Macedo já tinha encontrado o Marcos Braz e o Bruno Spindel em um hotel aqui em Copacabana para realizar aí essas negociações sobre o novo treinador do Flamengo. Então, o primeiro treinador que o Flamengo vai sentar e conversar em Portugal assim que chegar a Lisboa é o Mister Jorge Jesus. O Marcos Braz terá outros encontros. Inclusive, ele falou, o Gustavo Henrique dando choque, que estava em live ontem na cerimônia de posse do presidente Rodolfo Landin. O Marcos Braz foi perguntado quanto tempo ele ficará em Lisboa, ou seja, em Portugal, porque eles não vão ficar só em Lisboa. Eles podem ir a Braga, eles podem ir em algum outro país ali da Europa mesmo, conversar com alguns treinadores. E ele falou o seguinte, olha, seis dias no máximo. Eu não quero ficar o Natal longe de casa. Se eu ficar o Natal longe de casa, eu vou morrer. O Marcos Braz em tom de brincadeira. Então, tudo dando certo. Acredito que até o final do ano o Flamengo já anuncia aí o seu novo treinador. Bom, mas viralizou esse encontro do Jorge Jesus com o Bruno Macedo. E aí muitos canais, muitos jornais, sites, TVs lá de Portugal, cada um falava uma coisa. Jorge Jesus se encontra com o empresário para decidir o futuro. Mister não retorna ao Benfica. O Jorge Jesus vai ser demitido ainda em dezembro. Tudo é suposição, né? Tudo... Está tudo muito vago ainda, mas o procedimento padrão que o Flamengo vai adotar é sentar com o Jorge Jesus e ouvir o que o português tem a dizer. Por enquanto não tem essa que o Jorge Jesus está voltando. Vai depender mais da vontade do Mister do que de alguma outra coisa. Agora, é uma tática interessante do dirigente do Flamengo. Sentar com o Jorge Jesus, caso ele não aceite vir treinar o Flamengo na próxima temporada, o Flamengo pula para outras opções, são outras cartas na manga. E aí o Flamengo pode lavar as mãos e dizer para o torcedor assim, olha, a gente sentou com o Jorge Jesus, ele não quis vir. Aí o Flamengo não pôde mais fazer nada. Então é uma tática interessante. Inclusive, se o Mister não aceitar voltar agora, pode indicar um melhor treinador português, o Jorge Jesus conhece. Agora, o Flamengo já está tudo pré-definido. Já conversou com algumas pessoas. Além do Jorge Jesus, tem a questão do Carvalhal, tem o Paulo Souza, tem o Paulo Fonseca. Enfim, então, alguns treinadores estão aí no radar. E a missão é o Marcos Braz voltar de Portugal com o Bruno Spindel e o novo técnico do Mengão. Carlos Carvalhal do Braga, Paulo Souza da Seleção Polonesa e Paulo Fonseca, atualmente sem clube, estão no radar do Flamengo, além do Mister Jorge Jesus. Desses quatro aí, quem você prefere, deixa aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante. A gente sempre fica aqui na interatividade, respondendo na medida do possível. cada inscrito que deixa aqui a sua dúvida, o seu comentário, enfim, participa aí aqui no canal e não se esqueça de se inscrever e deixar aí aquele like. Os primeiros contatos do Fluminense com o Flamengo para demonstrar interesse em Rodinei e buscar informações não foram animadores. Por quê? O Flamengo não quer emprestar. O Flamengo quer vender de forma definitiva Rodinei. E, segundo informações, o Fluminense ofereceu um milhão de dólares, o mesmo que o Flamengo pediu para o Charlotte FC da MLS. Mas o Flamengo não aceitou por não querer renovar, colocar um jogador e reforçar um clube direto, um rival. Enfim, o Fluminense não desistiu, vai continuar conversando com o Flamengo, até porque foi um pedido do técnico Abel Braga. O Rodinei tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2022 e estará apto para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer, porque recentemente o Flamengo recusou aí uma oferta de 500 mil dólares para o Rodinei do Charlotte. Teve também uma recusa por empréstimo do Inter de Porto Alegre e também do São Paulo. O Fluminense vai continuar insistindo na contratação de Rodinei. Essa é para rir. O São Paulo colocou o Pedro como prioridade para a lista de reforços em 2022. O atacante Pedro é visto como inviável, porque eles tomaram conhecimento do valor que precisa para tirar o Pedro do Flamengo. E aí a diretoria do São Paulo, do tricolor paulista, queria pagar pelo menos 7 milhões de euros e achou caro. Isso aí em real dá 45 milhões de reais. Gente, 7 milhões de euros, 45 milhões de reais, você não consegue comprar a chuteira do pé direito do Pedro, que dirá tirar ele do Flamengo. Por isso, o São Paulo se assustou com os valores. Já tinha uma sondagem do Corinthians, alguma coisa em relação à tia Leila, que colocou o Pedro como prioridade. Enfim, os clubes paulistas estão tendo dificuldades para tentar tirar o Pedro do Flamengo. Acho que agora eles esquecem de vez. O Pedro vai ter mais oportunidades em 2022, eu não tenho a menor dúvida. E ele, com uma sequência de jogos e fazendo gols, sendo destaque, ele pode até ir para a Copa do Mundo. Eu não descarto o Pedro na seleção para a Copa do Mundo, mas vamos aguardar. Tudo é muito cedo ainda. É claro, a Copa do Mundo já é em novembro do ano que vem. Estamos a menos de um ano da Copa do Mundo, mas tudo pode acontecer. Ninguém tem vaga cativa, cadeira cativa na seleção. Então, São Paulo, é para rir, né? É piada, né? Tricolor Paulista se assustou com os valores de Pedro. Até porque vocês não vão ter dinheiro para tirar o Pedro, para pagar a multa e para pagar o que o Flamengo, de repente, vai estipular numa futura venda. Agora, o Pedro está feliz no Flamengo, o Flamengo está feliz com o Pedro, vamos esquecer esse assunto. Bola para frente, vamos com tudo. E no próximo vídeo eu trago novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Baixe agora o aplicativo Nação BRB Fla, abra sua conta e utilize o cupom RAFLA para você concorrer a cinco camisas oficiais do Flamengo. Estarei sorteando com o Banco Nação BRB Fla, o Banco do Mengão, no dia 24 de dezembro, pacotão de Natal. Grande abraço, saudações, jubro-negras. Vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo! Falação BRB Fla. Falação BRB Fla. Falação BRB Fla. Falação BRB Fla.